Vamos para a região nordeste, na cidade de Jequitionha, que fica no Vale, que tem o mesmo nome. A polícia militar prendeu quatro homens. Para a justiça, os investigados não poderiam estar em liberdade. A ação da PM foi realizada no distrito do Caju para conter a criminalidade violenta, em especial os crimes de homicídios e roubos. Os suspeitos teriam participação em tentativas de homicídio no distrito de São Pedro do Jequitionha. Foram apreendidos, olha só, uma carabina Calibre 30 e várias munições, além de celulares.